Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a sessão presencial da Agência Pública Número Nobre de 2023. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa sessão presencial, que tem como objetivo obter subsídios para aprimorar a elaboração do Plano Estratégico Quinquenal de Inovação, PQ 2023-2028, do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEL. Informo que essa audiência pública está vinculada à Consulta Pública Número 12 de 2023 e está sendo transmitida ao vivo pelo canal da ANEL no YouTube. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Ouviram dois pirangas mais espácidas de um povo herói cobrado returbante. Teus risonhos e teus campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amante, ó lacrata, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lar parouque, os tempos estrelado E diga o pé de louro desta fúmula Faz no futuro e glória no passado Mas se a desa justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Entre ninguém de amor a própria morte Terra adorada, entre outras mil És do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mora, além gentil Pátria amada, Brasil A mesa diretora desta sessão é composta pelos seguintes membros Por mim, Ana Cláudia Serena dos Santos, assessora da diretoria da ANEL e presidente desta audiência Paulo Luciano de Carvalho, secretário de Inovação e Transição Energética da ANEL E Fernando Soares Ferreira Miranda, secretário desta audiência Registro a importância da realização desta agência pública para a ANEL Pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência Que precede a expedição de suas principais decisões As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEL Via formulário eletrônico disponível na página de consulta pública número 12 de 2023 Na área de participação pública até 22 de maio Serão analisadas pela agência antes da decisão sobre a elaboração do plano estratégico quinquenal De inovação PQ 2023-2028 Do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação da ANEL Esta reunião obedecerá os seguintes procedimentos A apresentação da Secretaria de Inovação e Transição Energética da ANEL E manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada O encerramento da reunião está previsto para meio-dia Para contextualizar todos que nos assistem Nesta audiência pública iremos apresentar a proposta do PQ ANEL O PQ 2023-2028 tem o objetivo de aumentar até o final de 2028 A produção de inovação no programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação Das empresas de energia elétrica reguladas pela ANEL Ele contém os principais temas estratégicos e indicadores Que nortearão as metas estratégicas para o quinquenal As quais deverão ser alcançadas por meio dos portfólios de inovação das empresas reguladas Para a apresentação técnica, convido o senhor Lucas Dantas Xavier Ribeiro Especialista em Regulação da Secretaria de Inovação e Transição Energética Senhoras e senhores, bom dia a todos Meu nome é Lucas, eu sou o coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação Da Secretaria de Inovação e Transição Energética, ST Estou aqui agora falando com os senhores e com as senhoras A respeito do plano estratégico quinquenal de inovação, o PQ Vocês podem passar o slide todo, por favor? Pois bem, senhores, o plano estratégico é baseado em três pilares O modelo E3P O modelo E3P, que significa estratégia, portfólios, programas e projetos Que é um modelo em que você tem uma estruturação hierárquica, de planejamento, de gestão e de ação E essa ação é manifestada no instrumento de inovação Você faz esse trabalho, as empresas juntamente com a Anel farão esse trabalho por meio do mapa estratégico Que vai declarar a missão, a visão e os valores Bem como os objetivos estratégicos e as metas para esses objetivos E a avaliação dos portfólios será feita por meio da avaliação multiatributo Que vai fazer uso de indicadores, que vai implicar em uma simplificação do controle Para a Anel e para as empresas E também no foco do programa, em buscar impactos globais e foco na inovação E com esses três pilares nós temos o plano quinquenal, o PQ O primeiro deles, do modelo, é a estrutura E3P A estrutura E3P, ela é baseada na parte estratégica Em que a Anel define as metas estratégicas A estratégia de inovação As empresas também definem a sua estratégia com base nessas diretrizes De modo a selecionar seus temas e parcerias de forma estratégica A atender às demandas do mercado e também da agência reguladora Com essa gestão estratégica, são montados os portfólios Que vão ser um conjunto de programas e projetos Que vai dar a visão tática da situação do programa da empresa E vai ser feita a gestão dos indicadores, das metas e dos portfólios E por fim, na esfera operacional, vamos ter as ações, os projetos e programas Que são as ações em si, a operação do dia a dia Que vai gerar os resultados e vai poder sofrer alterações Com base na estratégia e na gestão dos portfólios E esse conjunto de atividades vai resultar nos frutos do programa e dos portfólios Que são os resultados, que serão, por sua vez, medidos pelos índices Ampere e Ampara Que farão parte da avaliação multi-atributo Para fazer essa avaliação, nós contamos com o mapa estratégico Em que nós temos o papel de incentivar, por meio da regulação Ambientes favoráveis à inovação no sistema elétrico brasileiro Como vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental Nós temos a visão também de virarmos referência mundial em inovação E com os valores de compromisso com o interesse público Efetividade, transparência, autonomia, isonomia e cooperação O primeiro agente do mapa estratégico é a própria ANEL, o órgão regulador Ele tem dois objetivos estratégicos O primeiro é o foco na implementar o plano de comunicação E promover ações de publicidade e marketing do PDI ANEL E o segundo é desenvolver e manter operacional a PINSE Que é a plataforma de inovação no setor elétrico Que é uma plataforma digital planejada para fazer a gestão E a divulgação das informações do programa O plano quinquenal, ele vai indicar os temas estratégicos Que são sete temas selecionados até o momento Para serem o foco da pesquisa da agência e das empresas reguladas E com isso, nós vamos para a esfera da sociedade E nosso terceiro objetivo Que é levar resultados, levar efetividade do programa Para o cidadão e para o consumo de energia elétrica E isso será feito por meio dos agentes regulados Que são empresas Que vão também possuir três objetivos estratégicos Que é o direcionamento de recursos para os temas priorizados Que é tornar o PDI ANEL uma oportunidade de negócio Para o SEB, a ideia é que as empresas enxerguem o PDI ANEL Como oportunidade de melhorar e aprimorar o seu modelo de negócio Dentro do setor elétrico E também induzir para que os projetos Eles cheguem nas fases finais da cadeia de inovação Para níveis de maturidade tecnológica mais altos E isso será feito por meio dos instrumentos de inovação E vamos ter aí as entidades executoras Como as executoras dessa atividade Que vão ter o objetivo sete Que é de melhorar a efetividade da aplicação dos recursos Cada objetivo estratégico Ele vai ser a ferida do meio de indicadores Para os quais serão definidos os resultados chaves E metas E também pesos As metas são para todos os envolvidos Inclusive ANEL E o peso somente se aplica quando a meta Faz parte da avaliação das empresas reguladas No objetivo estratégico Nós temos dois indicadores Ambos em relação à comunicação Que é a produção de workshops para chamadas estratégicas E também o número de peças de comunicação audiovisual Que é uma novidade no regulamento Referentes aos projetos e aos portfólios O segundo objetivo é tornar a plataforma de inovação No setor elétrico operacional Até 1º de março de 2025 O objetivo da ANEL Nós também, no objetivo estratégico 3 Temos dois indicadores Que é o percentual financeiro retornado Como resultante dos portfólios de PDI E o aproveitamento de projetos e ações do PDI e ANEL Nas empresas de energia elétrica Ambos com peso na avaliação Temos também o indicador 6 O 7 e o 8 Dentro do objetivo estratégico número 4 Que dizem respeito ao percentual de recursos do PDI e ANEL Investidos nos temas estratégicos A quantidade de empresas de energia elétrica Com pelo menos um projeto Um tema abordado no seu portfólio Um tema estratégico E a quantidade de empresas de energia elétrica Por tema estratégico Sendo que esse último vai ser apenas monitorado Ele não possui uma meta para esse quinquênio No objetivo estratégico número 5 Nós temos três indicadores Todos de monitoramento E o primeiro é relacionado com o dispêndio Com startups dentro do PDI e ANEL Obedecendo a demanda legal da lei complementar 182 O segundo é a quantidade de startups Participantes do PDI e ANEL Que vai ser monitorado E o terceiro vai ser os produtos e serviços novos E aprimorados no PDI e ANEL Resultantes de projetos com TRL maior ou igual a 6 Também vai ser monitorado No objetivo estratégico número 6 Vamos ter somente um indicador Que é o percentual de recursos do PDI e ANEL Investido em projetos ou ações Com produto com TRL maior que 6 Vai ter 15% no peso da avaliação das empresas E no sétimo objetivo estratégico Vamos ter cinco indicadores Que é o percentual de recursos de PID e ANEL Em relação de contrapartida de terceiros Que é aplicado no PDI e ANEL Obtidos em decorrência de projetos ou ações desenvolvidos No programa O segundo indicador Número de titulações técnicas e científicas Obtidos em decorrência de projetos ou ações desenvolvidos no PDI e ANEL O terceiro indicador Ele vai ser monitorado apenas Em quantidade de patentes e registros de propriedade intelectual O quarto indicador São as publicações técnicas e científicas relacionadas ao produto dos projetos Sendo que elas vão ser classificadas na lista de periódico Qualis Como de primeira linha E por fim O décimo sétimo indicador É o percentual de investimentos aplicados Nas regiões norte, nordeste e centro-oeste Conforme a lei 9991 Com método de 30% para empresas Fora dessas regiões E de 40% para empresas dentro dessas regiões Separei aqui os indicadores que tem peso E vou falar agora da avaliação multi-atributo Existe uma seleção de indicadores Que eles vão aferir o desempenho das empresas reguladas Dentro do programa de PDI e ANEL E serão empregados para avaliar a efetividade Da aplicação dos recursos no portfólio A soma dos pesos vai dar 100% E as empresas elas podem exceder essa meta até um teto Para compensar Em uma meta que ela seja particularmente boa Que seja estratégico para ela Se ela ter excelência Ela conseguir compensar um resultado pior Em uma meta que talvez não seja tão estratégica Para o modelo de negócio dessa empresa A avaliação multi-atributo Ela vai ser feita com base nesses indicadores Nós vamos ter a medição do indicador Que vai ser utilizada no cálculo do atributo E essa medição vai ser ponderada pela meta Vai ser feita uma divisão do indicador pela meta Vai ser o percentual de atendimento da meta Esse percentual de atendimento Ele vai ser multiplicado pelo peso da meta Que foi apresentado na tabela anterior E a soma desses pesos, desses atributos Vai nos dar a avaliação multi-critério O conjunto de indicadores E dos desempenhos das empresas Vão ser aferidos anualmente E avaliados quinquenalmente E a ideia é que as empresas tenham A cada momento Uma visão De qual posição ela está dentro dos indicadores Qual o seu desempenho E quanto falta para a meta Dando condições De ela se De ela ajustar Fazer ajuste de curso Para cumprir a avaliação Em relação à aprovação de recursos Vai ser utilizado o índice ampere Que é aquele somatório E empresas que obtiverem Um índice ampere menor que 85% Elas vão ter um percentual de aprovação De recursos Igual ao índice ampere E empresas que excederem esse valor Vão ter a totalidade dos recursos aprovados Sendo que os recursos aprovados Não incluem recursos que porventura Tenham sido excepcionados Em auditoria dos projetos Das ações de inovação Os quais não serão passíveis De reconhecimento Vou falar agora dos temas estratégicos Que são sete O primeiro tema É digitalização do sistema elétrico brasileiro O segundo tema É sistemas de armazenamento de energia Excluindo hidrogênio Que vai ter um tema próprio O terceiro é cibersegurança O quarto é hidrogênio Dentro do setor elétrico Como o vetor energético O quinto é eletrificação da economia O sexto é energias renováveis Meio ambiente e mudanças climáticas E por fim O sétimo tema São novas tecnologias de suporte Entendimento artificial Realidade virtual e aumentada Que são tecnologias que dão apoio e suporte E perpassam várias atividades do setor elétrico Em termos de próximos passos Estamos aí com a consulta pública em andamento Com previsão de conclusão agora em maio Estamos realizando workshops E reuniões Para fazer avaliação das contribuições E ter contato com a sociedade E com os consumidores E está prevista a deliberação final No mês de junho pela diretoria Em termos do planejamento Do plano quinquenal Nós temos um cronograma também de operação De julho a dezembro deste ano Vamos estar em uma operação experimental Onde vai ser feito monitoramento E adaptação E quaisquer eventuais correções de curso Seja nos sistemas informatizados Ou no próprio regramento Do programa Caso seja encontrado algum problema De janeiro de 2024 A dezembro de 2028 Vai estar em vigência plena O plano quinquenal E a avaliação se dará O monitoramento e a avaliação se darão Pelo Ampere Em janeiro de 2029 Vai ter início O segundo quinquenio Com o PQ número 2 E em março de 2029 Vamos finalizar a avaliação Do primeiro quinquenio E será publicado O reconhecimento dos investimentos Com o plano quinquenal Nós esperamos aumentar A visibilidade do programa de PDI Anel No setor elétrico Na sociedade E também internacionalmente Nós também desejamos promover O alinhamento estratégico Dos temas e ações Entre as empresas E do programa como um todo Com o sistema de inovação brasileiro A melhoria da qualidade Dos resultados de ciência e tecnologia A melhoria da qualidade E quantidade Dos resultados de inovação E também incentivar A regionalização e inovação Em todo o Brasil Agradeço a atenção de vocês Muito obrigado Agradeço a apresentação do Lucas Passaremos a ouvir e registrar As sugestões propostas Dos expositores inscritos Quem desejar fazer uso da palavra Que ainda não tivesse inscrito Pode procurar o nosso pessoal de apoio Na entrada do auditório Como tivemos também Apresentações enviadas por e-mail Nós vamos intercalá-las Com as apresentações ao vivo Assim, de imediato Iniciamos com a palavra Do senhor João Manuel Representante da Nel Energia Que encaminhou um vídeo Para a agência Olá a todos Meu nome é João Fonseca Eu trabalho no Departamento De Pesquisa, Desenvolvimento E Inovação da Nel Energia Em primeiro lugar Eu gostaria de cumprimentar a Nel E todo o time Da nova Secretaria de Inovação E Transição Energética E parabenizá-los Pela atualização Do programa de PDI regulado A Nel Energia pondera Que o novo programa De pesquisa, desenvolvimento e inovação Cujos procedimentos Foram aprovados em 2022 E agora O plano quinquenal De inovação da Nel São evoluções importantes E muito bem-vindas No programa regulado A substituição da avaliação Por projeto Pelo modelo A3P Traz muitos benefícios Para o PDI Anel Pois Em primeiro lugar Direciona os portfólios Das empresas Para um norte comum Para uma visão de longo prazo Estimula que a inovação Seja disponibilizada No mercado Ao mercado Que é o objetivo Fim do programa E que sempre foi A nossa filosofia de trabalho Aqui na Nel Energia Atualiza o programa regulado Atualiza o programa regulado Para um modelo em linha Com os novos marcos legais E estratégias nacionais De inovação E permite o amadurecimento Do ecossistema de inovação E novas oportunidades de negócio No setor elétrico brasileiro O estabelecimento do plano de comunicação Do PDI Anel Também é uma evolução importante Direciona melhor os esforços De comunicação Para garantir a transparência Para a sociedade Com relação aos resultados Do programa E como contribuição Nós sugerimos Que em lugar de contrapartida Haja um teto de gastos Com comunicação Sendo que qualquer gasto Acima desse teto Seja custeado pelas empresas Com relação aos KRs De avaliação das empresas Nós acreditamos Que de um modo geral Eles estão bastante em linha Com o objetivo do PDI Anel E eles estimulam O amadurecimento dos portfólios E a disponibilização Dos produtos para o mercado Como contribuições Nós sugerimos Que para o KR2 Que a meta de peças De comunicação audiovisual Seja proporcional Ao número de projetos Do portfólio Mas que a empresa Tem autonomia Para definição dos conteúdos Em vez da obrigatoriedade De uma peça por projeto Para o KR4 Nós sugerimos Que no cálculo Do retorno financeiro Do portfólio Possam ser considerados Outros ganhos Como redução de custos E aumento de receitas Adivindos Da utilização dos produtos Desenvolvidos pelas empresas Além de royalties indiretos E a comercialização De serviços tecnológicos Para o objetivo estratégico 6 Nós sugerimos Que o seu texto Seja alterado Para induzir Para que a maior parte Dos recursos Sejam investidos Em projetos Com TRLs elevados E que o KR12 Seja alterado Para que a meta Seja de investimento De 40% Dos recursos Em TRLs 7, 8 ou 9 E que mais 30% Dos recursos Sejam investidos Em TRLs Maiores ou iguais a 4 Dessa forma Nós teríamos 70% Dos recursos No mínimo Sendo investidos Em TRLs Maiores ou iguais a 4 Sendo que Deste 70 40% Em TRLs Maiores do que 6 Para o KR14 Nós sugerimos Que ele seja Substituído Pelo KR15 Uma vez que O desenvolvimento De produtos Que são objetos De proteção De propriedade Intelectual Está muito mais Ligado Com o objetivo Do PDI Anel Do que a titulação Técnico-científica Que no nosso entendimento Apesar de ser importante Ela deve ser encarada Como um ganho adicional Do programa E não como um objetivo Fim E finalmente Para o KR16 Nós sugerimos Que possam ser considerados Também a apresentação De trabalhos Em eventos nacionais E internacionais Como o SEND SNPTE Distributec O próprio CITENEL Além da demonstração Dos produtos De PDI Em feiras Finalizo Mais uma vez Parabenizando a Anel Pela atualização Do programa Nós estamos Entusiasmados Com o novo regramento E com as novas possibilidades E nós Encaminharemos As nossas Contribuições escritas Oportunamente Muito obrigado Olá a todos Meu nome é João Fonseca Eu trabalho No departamento De tecnologia Bom, agradecemos A participação Do João Manuel Encaminhou o vídeo E agora Eu convido O senhor Guilherme Amaral Representante Da ISACETEP Para ir à tribuna Fazer sua contribuição Oralmente Alô Ótimo Bom dia Bem, infelizmente Eu não tenho A apresentação aqui Eu não achei Um pendrive Mas Vou fazer aqui A admissão oral De alguns pontos Que nós achamos Importantes Importante Ressaltar Começando Acho que Parabenizando A agência Pelo ótimo trabalho De fato A proposta Tanto Dos novos Props Assim como O Pequi Representa De fato Um avanço No programa Vai Atende As demandas Do mercado Para Buscar Cada vez mais Inovação E integrar Esses produtos No mercado Nas nossas Empresas Trazendo também Novos atores Para 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 o programa Do Payday Isso é muito relevante Muito bom Então As diretrizes Estão Claras E estão Muito alinhadas Com o que A gente Entende E Acho que As contribuições São mais Também Em relação Ao como Fazer Que vai ser O nosso próximo Desafio Aqui Muito focado Nos indicadores Na fórmula de cálculo Desses indicadores E nas Metas Estabelecidas Antes disso Acho que tem Dois pontos Mais gerais Que é importante A gente Acho importante Destacar Que um É o foco Em Grupo Econômico E não Em Empresas De Energia Elétrica Como tem sido Destacado No Pequi E no Prop Porque nós Somos A estratégia Definida Pelo Grupo O portfólio Composto Pelo Grupo As concessões As concessões Individuais Não possuem Uma estratégia Definida Então é importante O foco Da regulação Ser no Grupo Econômico No caso A ISA CETEP E não Suas 13, 15, 16 Concessões Que vão Se desdobrando Ao longo do tempo E o outro Tem a ver Com o tema Estratégico Nós Entendemos Que os temas Estratégicos São bastante Abrangentes E de fato Endereçam Os grandes Desafios Que o setor Elétrico Passa Mas uma Pequena sugestão No tema Estratégico 5 Que fala Sobre Eletrificação Da economia A gente Entende Que a Eletrificação Da economia Ela vai Requerer Um novo Ambiente De mercado Um novo Ambiente Regulatório Para Viabilizar Esta transição Energética Que todos Nós Conhecemos Como os 3D 5D Tantos D's Quanto Forem Mas Então A nossa Sugestão É expandir O conceito Do tema De edificação De economia E aspectos Regulatórios E de mercado Para viabilizar Esta transição Energética Com isso A gente Viabiliza A continuidade De esforços De pesquisa Em novos Arranjos Econômicos Novos Arranjos Regulatórios Que é Bastante Importante Para um setor Tão regulado Como o nosso Nós sabemos A importância Da inovação Regulatória Para viabilizar Inclusive A inserção De novas Tecnologias Nas nossos Ativos Principalmente Nós Da transmissão Que precisamos Muito Deste apoio Dessa Visão Regulatória Então Então Eu acho Esses São os Dois Comentários Gerais Em relação Aos Indicadores A meta E a fórmula De cálculo Dos indicadores Em relação Aos indicadores Em si Também Estão Muito Aderentes Estão Corretos Do nosso Ponto de Vista Mas Em relação A nossa Preocupação É mais Em como Operacionalizar O cálculo E a meta Então Em relação Ao KR2 Que é o Número De peças De comunicação Audiovisual A nossa Principal Preocupação É o Volume Demandado Assim Uma peça Por projeto E mais Por ano Mais uma peça Por trimestre Por portfólio Por um portfólio Que pode chegar No nosso caso Facilmente a mais De 25 projetos Vai na prática Requerer que nós Criamos uma nova Área de comunicação Para atender O P&D Para empresas Que são listadas Em bolsa Que são parte De grupos Multinacionais O processo De comunicação Não é tão Simples Por mais que seja Só um minuto Requer uma preparação Requer uma série De aprovações De alinhamentos Com internos Então a nossa Suggestão é reduzir Para pelo menos Um Uma peça De comunicação Do portfólio Por ano Que já atende O objetivo De explicar A nossa estratégia De comunicar Como nós estamos Compondo esses portfólios E isso já ajudaria Mas Acaptando também A ideia da maior energia De reduzir também De projetos Em relação Ao KR4 Acho que essa É a nossa Principal preocupação É A forma De cálculo Deste indicador Nós entendemos E o objetivo De todo mundo E nós já fazemos isso É ter uma inovação Que gere impacto Para a sociedade Que contribui Com a modificação De tarifária Mas nós entendemos Que medir isso E auditar Isso é muito difícil Não tem como A gente no balancete Estabelecer uma linha De eficiência Em processos decorrentes De uma digitalização De uma nova tecnologia Então a gente acha Que a fórmula de cálculo Deveria ser Através do relatório De VTE Assinado por representantes Legais da companhia Reconhecendo que aquela tecnologia Trouxe benefício Para a empresa Mas que de fato É o máximo Que a gente vai conseguir Fazer Algo que é um desafio Quase que conceitual E teórico De como medir Mas a gente entende Que restringir O ganho econômico A comercialização De royalties Por exemplo Ou de novas tecnologias Foge do objeto Da nossa concessão Foge do interesse econômico Dos acionistas E das empresas Nós não vamos conseguir Criar escritórios De comercialização 1% ao longo de 5 anos Pode ser um volume alto Que vai requerer Um esforço Que não está alinhado Às estratégias Das companhias Então Nós integramos Tecnologia Para prestar O melhor serviço público De transmissão De energia elétrica Então a forma Como a gente entrega Essas inovações É através Da eficiência Do nosso processo Então acho que A forma de cálculo É onde a gente Gostaria de Que fosse revista E que considerasse Essa característica Da atividade De transmissão De energia elétrica O KR5 Que em relação Ao aproveitamento Dos projetos Está muito associado Também A preocupação Do KR12 Que é relacionado Ao TRL6 Acima 50% De projetos Implementados Ou de projetos Acima De TRL7 Contradizem até Um pouco A lógica De pipeline De funil De inovação Que a gente trabalha A gente sabe Que inovação É uma atividade De risco É um investimento De risco Existem muitas Incertezas De mercado De tecnológicas E que nós Entendemos Que é quase Que lidar Com a sorte Garantir Que 50% De todos Os esforços De inovação Vão de fato Ser implementados E vão chegar No TRL7 E especificamente A esse KR Do TRL7 Que é o KR12 Também tem uma questão Do próprio ecossistema De inovação brasileira O ecossistema O TRL7 Por exemplo Ele já prevê Um protótipo Implementado Em ambiente operacional Isso para nós Significa Ter uma certa Homologação Certificação Industrialização Que muitas vezes Foge do controle Da própria companhia Requer Anatel Anatel Inmetro Requer uma série De critérios De segurança Requer procedimentos De rede Junto ao ONS E a própria ANEL Para a gente conseguir Implementar uma tecnologia Em ambiente operacional Então Pedir-se 50% De todos os projetos Neste TRL Que chegue até este TRL É muito difícil Para nós Estou finalizando Desculpe E por fim O KR14 Que requer Que 50% Dos Dos projetos Que gerem Algum tipo De capacitação A gente já faz Isso É uma sugestão Muito simples O próprio Projeto O próprio Programa Está pedindo Está desenhando Um caráter Muito aplicado Dos projetos Então Significa Que eu vou desenvolver Muitos projetos Com startups Empresas Eu não consigo Eu não consigo fazer Capacitação Lato senso Estrito senso Com esses atores Então Acho que Capacitação Incluir a palavrinha Capacitação profissional E tecnológica Ajudaria Porque aí sim Eu consigo fazer Uma capacitação Um treinamento Com fornecedor Com a ICT Mas não necessariamente Um mestrado Com eles É isso Muito obrigado Obrigada Guilherme Agora passamos Ao vídeo Da senhora Rosimeire Cecília Representante Do Conselho Nacional De Consumidores De Energia Elétrica Bom dia Rosimeire Costa Presidente Do Conselho De Consumidores Aqui da área De concessão Da energia No Mato Grosso Do Sul E presidente Da Associação Nacional Dos Conselhos De Consumidores De Energia Elétrica Representamos 88 milhões De consumidores De Energia Elétrica Para o Brasil Estamos aqui Participando Da audiência Pública Número 9 Que trata Do Plano Estratégico Quinquenal De Inovação Pequi 2328 Do Programa De Pesquisa Desenvolvimento E Inovação PDI Da ANEL Aqui Agradecer Sempre A parceria Dos nossos Colegas Conselheiros A lei 8631 Tem Nos Compete Nos Posicionar Sobre as questões Ligadas Ao Fornecimento De Energia Elétrica Tarifa Adequação Dos Da Prestação Dos Serviços Ao Consumidor Final Só aqui Na área De Concessão Da Energiza Nós representamos 1 Milhão 097 841 Consumidores De Energia Elétrica E como disse Nacionalmente 88 Milhões De Consumidores Por isso Nós estamos aqui Para elevar O posicionamento Da ANEL Em relação A esse planejamento Dizer que Nos Objetivos Estratégicos Dos OES Nós Relevamos O Objetivo Estratégico Número 3 Que trata De aprimorar A efetividade Do investimento Público Em benefício Do nosso Consumidor Este Sempre vai ser O foco Do Concei MS Do Conacem É por quê? Porque nós Precisamos Entregar um Serviço De qualidade Para o Consumidor A preços Módicos Infelizmente Nós estamos Atravessando Uma alta Nas tarifas Muito provocada Por vários Efeitos De legislação Mas Temos Que Também O Objetivo Estratégico Número 6 Que é Induzir Para que Pelo menos 50% Dos recursos Sejam investidos Em projetos Com TRL Maior Do que 6 Isso é Muito importante Então sim Nós precisamos Então Trazer Essas novas Tecnologias Para o serviço De Fornecimento De energia elétrica E isso Tem que ter Um retorno Afinal de contas Esse planejamento Envolve Efetivamente Os serviços Que serão Pagos Tá certo Com recursos Que estão Nas concessionárias E são pagos Na tarifa Diariamente Pelo consumidor No Brasil Então assim Em relação Aos temas Estratégicos Do PQ2328 Nós queremos Dizer Que todos São importantes Mas em relação Ao tema Estratégico Afeto Ao hidrogênio A nossa Pergunta É assim Qual o benefício Para os consumidores Brasileiros É um serviço Que vai ser Subsidiado Provavelmente Com recursos Do Consumidor Esse consumidor Efetivamente Vai Utilizar Essa energia Aqui no Brasil Então assim Se for Para a gente Gerar energia Para vender Para outro País Isso onerando A tarifa Do consumidor Brasileiro Nós nos posicionamos Assim Muito reticentes Queremos saber Qual vai ser A discussão Em relação A esse tema E também Trouxe aqui A questão Da eletrificação Da economia Assim Na nossa visão Não tem um benefício Imediato Para o consumidor Experimentamos Projetos De instalação De 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 Recarregamento Rápido É o que a gente Traz aqui Nessa foto Do Tema Estratégico Eletrificação No nosso Benefício Para empresas E donos De carro elétrico Essa é uma Realidade Do Brasil Efetivamente Esses carregadores Ultra rápidos De um Mega Pode beneficiar Outros lixos Não Os recursos Que a gente Está tratando Efetivamente Para Trazer inovação Tecnológica Para a nossa rede De quem a gente Trata O setor elétrico Trata de geração De transmissão E distribuição É disso Que nós Estamos Falando Nós não Somos Contra Qualquer Inovação E em relação Também A questão Do hidrogênio A gente Trouxe aqui Nesse slide Os sabores Do hidrogênio Conforme A molécula Final É sempre A mesma O hidrogênio Mas dependendo De como é Produzido O impacto Ambiental Que traz Ela recebe Um nome E uma cor Então trouxemos Aqui Um slide Que está Na nota técnica Então A nossa pergunta É Existe vantagem De não usar A nossa rede O sistema Interligado Nacional Para vender Essa energia Que é mais barata A energia Da hidroeletricidade A energia Que nós já Pagamos A sua estrutura Eólica Solar E aí Da física Básica A quantidade De energia Ser obtida Com hidrogênio É sempre Menor Do que Aquela Usada Para criar O hidrogênio Então assim Nós precisamos Debater Esses temas Mas olhando O nosso nicho Por isso A gente Trouxe aqui Esse slide Falando Da lei 9.991 De 2000 De que ela Trata De fatiar Esses recursos Do fundo Então assim É 0,75% Da receita Operacional Líquida De cada Área De concessão 40% Desses recursos Vai pro Fundo Nacional Desenvolvimento Científico Tecnológico E que a gente Foi observar De 99 a 2023 Foram destinados Para esse Fundo 7 bilhões Somente Foi Executado 1,5% Então Nós precisamos De fato Equacionar Discutir Planejar Em relação A ANEL Verificamos Que 40% Do que Foi destinado Ela utilizou 6,8 bilhões De 2008 A 2020 Então assim A receita Também Do PE É 0,25% Da receita Operacional Líquida Então 80% Vai pra ANEL 20% Vai pro Procel A gente Já Esteve Discutindo Procel Eu já Participei Das discussões Do fechamento Do planejamento É muito Válido Então assim Esses valores Estão sendo Pagos Pelos consumidores Por isso Nós estamos Aqui Falando Para vocês Senhores Diretores Da ANEL E comunidade Que nos Acompanha Nessa audiência Pública E principalmente Para o nosso Relator Doutor Tilly Né Os resultados Em 23 anos Do Fundo Nacional De Desenvolvimento São inexpressivos Então nós Precisamos Fazer com que Esses recursos Sejam Carreados Para o nosso Segmento Para o SEB Para o setor Elétrico Brasileiro E nós Estamos Falando De que De geração De transmissão E de distribuição Então ANEL Tem que Integrar Suas ações Com esse Fundo É isso Que a gente Postula Aqui E assim Em relação Aos indicadores Que está Disposto Na nota Técnica 01 De 2023 Que foi Publicada Em 19 De janeiro De 2023 Nós queremos Tratar Aqui De aumentar A meta Do percentual Financeiro Retornado Com os recursos De portfólio De PDI Que está 1% E na nossa Ótica Na nossa Visão Esses valores A meta Tem que ser Aumentada Tá certo Então assim Nós não vamos Colocar Uma sugestão Mas achamos Que 1% É pouco Em relação Ao dispêndio Com startups No PDI Da ANEL Nós queremos Incluir Peso Tá certo E O dispêndio Com startup E a quantidade De startup Participante Do PDI Da ANEL Nós achamos Que deve-se Incluir pesos Nesses Indicadores Aqui Para melhor Observar Aí A sua Execução No Indicador 14 Que é o número De titulações Técnicas Científicas Obtidas Em decorrência De projetos E ações Desenvolvidas Nós achamos Muito relevante Nós queremos Que as nossas Os nossos Gênios Os nossos Jovens Cientistas Sejam titulados Mestres Doutores Pós Doutores Mas essa É uma situação Que é 5% De peso Nós achamos Assim Que Quem tem que Valorar isso São as academias Não Aqui Então Então assim Ou pelo menos Mitigar E colocar um pouquinho Desse Para a startup E as publicações Que são muito Relevantes Porque é resultado Do trabalho Aí dos nossos Valorosos Cientistas É também Imaginamos Assim Que o peso Está muito alto Mas é importante Nós temos que Trabalhar nesse sentido Portanto Senhores Nossa conclusão É de que o foco Deve ser Na melhor solução Para o consumidor O benefício Ao consumidor Deve ser Revertido Em reais Para que ele Possa saber Efetivamente O que Qual é a melhora O que Que impactou Positivamente Para reduzir O efeito Na sua tarifa E sermos efetivos O objetivo Estratégico Número 7 É importante Mas principalmente Tudo que a gente Pensa de inovação Tecnológica Tem que ter o foco De reduzir Os custos Dos serviços Aos consumidores Então é possível Discutir Hidrogênio Eletrificação De transporte Como temas Estratégicos Na nossa ótica Conjugado Com o fundo Setorial Dos transportes Reduzir O efeito Estufa É uma responsabilidade De todos nós E nós Estamos Advogando Nesse sentido Temos que discutir Sim Mas cada um Com seu fundo Setorial Específico O nosso Nós temos Um serviço Que já é cotado Em dólar Qualquer investimento Que qualquer Concessionária Faça Não é de reais São de milhões De reais Bilhões Para reforçar A rede Como acontece Aqui no Mato Grosso do Sul E deve acontecer Nas 51 Outras áreas De concessão Então nós agradecemos A oportunidade Da nossa manifestação Estamos falando Por duas instituições Pelo Conselho De Consumidores Aqui da área De concessão Da energia De zona do Mato Grosso do Sul E pelo Conselho Nacional Na nossa Associação Nacional De Conselho De Consumidores Que representa 88 milhões De Consumidores Muito obrigada Esperamos Que as nossas Sugestões Escritas Sejam aceitas Por essa colenda Agência Nacional De Energia Elétrica Bom Agradecemos A apresentação Da senhora Rosimeire E chamamos Ao cúbito O senhor Marcos Vinícius Do Instituto Abrat Por favor Bom dia a todos Bom dia A mesa Aqui em nome Da Ana Cláudia Saúde Doutor da diretoria Da ANEL E a todos Os presentes Uma breve Aqui A visão Aqui Do Instituto Abrat Sobre Sobre o plano Quinquenal De inovação Com a visão Da transmissão Por favor É só uma informação breve O Instituto Entrou em operação Recentemente Ele foi instituído Em 21 Iniciou as operações Efetivamente Em julho De 2022 Com um projeto Cooperado Que Tem uma visão Sistêmica É um sistema De inteligência Analítica Do setor Elétrico Brasileiro Esse trabalho Está em andamento Ele Já avançou Em 28% Até abril De 2023 E a gente Está fazendo Também Um outro Projeto Cooperado A avaliação Da capacidade Do mercado Que já avançou Em 40% Até abril Também E está em fase De estruturação Um projeto De confiabilidade Com a previsão De a gente Já fazer o cadastramento Dele Aí no próximo mês Evidentemente Que Vocês já viram Aqui Que a gente Tem aqui Nós somos parte Da Brat A Brat Criou esse instituto A Brat Já tem mais de 20 anos E criou esse instituto Para poder Dar esse tratamento Cooperado Aos projetos De interesse sistêmico Aqui a gente Está falando Interesse sistêmico Que parte da ANEL Passa pela EPE Pelo INES E pelo Ministério De Minas e Energia Também Que vai fazer As políticas públicas Bom Aqui Só para Para onde Eu aponto Aqui Aqui É só Uma visão Das associadas Da Brat Que fundou O instituto A partir de 21 E as próprias Associadas Da Brat Que a gente Está Associando Aí durante Desde o início Desse projeto Bom Aqui é só Informação Mas passando Diretamente Aqui para As contribuições O que a gente Percebeu Nos objetivos Inclusive no próprio Tema estratégico Que a gente Já tinha até Manifestado Aí no workshop Que a transmissão É um A gente Está pedindo Para inserir Lá na descrição Do tema Eletrificação Da economia Que a gente Considerou Mais próximo Dos temas Definidos Do que Que seria Qual que é O tema Que agregaria A importância Da transmissão Como viabilizador Da transição Energética Considerando Esse fato Que é um fato Mundial Está todo mundo Quem não tem Transmissão Está investindo Em transmissão No resto do mundo Conexões de corrente Contínua De longa distância Conexões em corrente Alternada Então considerando Que esse É um objetivo Estratégico Muito claro Para a transição Energética Porque ele vai Viabilizar A agregação Das fontes Qualquer tipo De fonte Ao seu grid Ao seu backbone Funciona como O backbone Nosso sistema De transmissão Que tem mais De 175 mil A gente está considerando Com esse fato Que a gente Que há Uma necessidade De incentivar Essas concessionárias Reguladas Que agregue O valor Na implantação Na operação E manutenção Manutenção e gestão Dos ativos Com foco Na disponibilidade Porque se não tiver Transmissão A gente vai ter Evidentemente Uma dificuldade De fazer essa Transição energética Com a segurança Que se espera E aí a gente tem Essa preocupação Já citada aqui Pelos colegas Aqui Pelo Guilherme E pela A Brat vai falar Aqui também Com esse item De TRL Móde que 6 E alguns KRs Já citados aqui Pelo Guilherme Ainda bem que ele falou Antes de mim Eu não preciso De entrar no detalhe Com essa visão sistêmica De uma De uma Transmissão Igual a nossa Continental A gente acha Que precisa De criar um KR Ou substituir Um dos propósitos Aqueles que não tivessem A mesma relevância Dessa proposta Que represente O interesse sistêmico Do sistema interligado Nacional Incentivando as Transmissoras Em projetos estratégicos De inovação Aplicáveis Com foco Nos aspectos De segurança Qualidade E confiabilidades Requeridos Já requeridos Nos procedimentos De rede A gente já tem Que responder por isso E a gente acha Muito importante Que a gente tenha Uma visão Através De uma medição De um KR Com um olhar Sistêmico Os projetos Que eu acabei De citar São projetos Que demonstram Eu já vou terminar Eu já vi Que meu tempo Terminou Já vou Só concluir A gente sente Essa falta De que A gente precisa De olhar Para o sistema Esse sistema Está passando Por uma alteração Que não havia Ocorrido antes No sistema Interligado Nacional Que é Uma solicitação E uma realidade De acesso De uma solicitação De acessos Com uma carga Na outra ponta Que está se reduzindo Com a geração Distribuída Então esse fato Por si só E pela interrupção Por essas fontes Serem intermitentes Traz um transtorno Para a operação Do sistema Bom Aí os demais itens Nós estamos repetindo O que a gente viu aqui Que ao invés De considerar Portipólio Das empresas De energia elétrica Que tem lá Um CNPJ específico Por grupo econômico Pode ser importante A gente vai ter Um portfólio Mais ampliado Com uma visão Mais adequada Do desempenho Dessa carteira A gente está sentindo Que o prazo Está muito próximo Da consulta pública Com a vigência No primeiro de julho A gente está pedindo Então um adiamento Desse prazo Para um prazo Não tem uma proposta Específica A gente Deve fazer Alguma consideração Na contribuição Na CP Que termina Em 22 Do 5 E a gente Está vendo Que tudo Que vai ser medido Vai ser pela Pince Que é uma plataforma Que está planejada Que está sinalizada Para 2025 Que ela é crítica Para o Bom Dia Essa aderência Dos fatores-chave E dos temas estratégicos Com o programa Da ANEL Com o programa Que o penal da ANEL 23, 28 Era essa a contribuição Aqui Obrigado Muito obrigado Marcos Vinicius Passamos agora Para mais uma Contribuição em vídeo Do senhor Lindenberg Reis Bom dia a todos Meu nome é Lindenberg Reis Eu represento A Abrad Associação Brasileira Das Distribuidoras De Energia Elétrica E eu gostaria De hoje Passar aqui com vocês Algumas preocupações E percepções Da Abrad Em relação ao Plano Estratégico Inquenal de Investimentos E aos procedimentos De pesquisa Desenvolvimento E inovação São cinco tópicos Que a gente vai Comentar ao longo Dessa apresentação Mas basicamente A caracterização Dos projetos O reconhecimento Dos recursos investidos A previsibilidade Dos indicadores Amperes A composição Dos KRs Que fazem parte Da proposição Do Amper E os temas Estratégicos Vinculados ao Pequim No primeiro ponto A gente está Com bastante preocupação Do que É a caracterização De um projeto Como pesquisa Desenvolvimento E inovação Então no momento Que agora A gente tem Uma escala De TRLs A serem identificadas Para a gente Está faltando muito Ainda a compreensão De como Que eu classifico Um determinado projeto Segundo O seu respectivo TRL Então por exemplo A gente está entendendo Que inclusive Na consulta pública Está faltando Materiais Como esse guia De avaliação De maturidade Tecnológica Que nos possibilitasse De fato Vincular projetos A pesquisa Desenvolvimento E inovação Então a gente Está entendendo Que está faltando Essa caracterização Ou este documento No âmbito Da consulta pública Em relação A gente está entendendo Que pode estar Ocorrendo Um tratamento Não isonômico Empresas Com perfis Similares Têm reconhecimento De investimentos Bastante distintos Nesse exemplo Que a gente traz Para vocês Uma empresa Com um ampere De 85% Ela tem 100% De seus recursos Reconhecidos Ao final Do plano Inquenal E uma empresa Que tem 84% De performance Ela tem 16% De glosa Ou seja 1% De diferença De performance E ocasiona 16% De glosa Esse tratamento A gente está entendendo Que é não isonômico E que deveria ser Evitado Então a gente propõe Alguma métrica Mais linear Para reconhecimento Dos investimentos Como por exemplo A taxa de insucesso Se a taxa de insucesso Permitida É de 15% Que então Haja uma linearização Dessa taxa De tal sorte Que performances Similares Tenham reconhecimento Dos investimentos Similares Essa é a nossa proposta Em tela Para esse exemplo Fictício Que a gente está Trazendo para vocês A gente entende Também que é Extremamente necessário A gente ter Previsibilidade Ainda mais Nesse momento De novos Procedimentos Sendo válidos A partir do segundo Semestre de 2023 Então é muito importante Que neste primeiro Plano Estratégico Quinquenal Os indicadores Do Ampere Se mantenham Estáveis Para esse plano E não seja rodado O coeficiente De Pearson Porque isso Pode trazer De trazer Distanciamento Entre o que a gente Quer agora Que é a previsibilidade De tudo Que está se fazendo Em um ambiente De incertezas Então a gente Entende que é preferível Que os indicadores Que ficarem Na proposta final Da NEO Para compor O Ampere Que eles então Sejam estabelecidos E sejam levados A cabo Até o final De 2028 Sobre os 17 KRs A gente aqui Não vai ter tempo De abraçar Todos eles Mas nos preocupa De grande maneira O KR4 Que é a requisição De que as empresas Tenham 16% De retorno Dos investimentos De pesquisa Desenvolvimento E inovação A gente está entendendo Que pesquisa Desenvolvimento E inovação Não tem Esse condão De gerar Receita Para as empresas Então a gente Está enxergando Esse indicador Com bastante Temeridade Também enxergamos Um pouco Com cautela A questão De investimentos Necessários Com meta mínima Para TRLs Acima de 6 A gente está entendendo Que há toda Uma cadeia De desenvolvimento De pesquisa E portanto Você ter requisitos Tão elevados Assim pode De fato Trazer incertezas Inseguranças As pesquisas Que forem Desenvolvidas E a gente Está entendendo Em relação São os três Últimos É extremamente Importante Então para o tempo Que tínhamos Era isso Muito obrigado Agradecemos Agradecemos Ouvir de Caminhada Por Lindenbeck Representando a Abrade E chamamos ao púlpito Sr. Vanderlei Alfonso Da Enel Brasil Ah, não Desculpa, gente Eu chamo ao púlpito Sr. Rafael Ribeiro Calado Da Enge Da Enel Brasil Bom dia A todos E a todas É uma satisfação Estar aqui falando Com vocês hoje Antes de mais nada Eu queria dizer Que eu trabalho Na Enge E com o P&D Já há 13 anos E para nós Sempre foi uma dificuldade Grande conseguir Tentar medir Os resultados Dos projetos E dos portfólios Que a gente desenvolve Até uma discussão Grande que nós tínhamos Com a nossa diretoria Quanto a isso Então eu acho Que essa reformulação Esse grande trabalho Que foi feito aqui Pela agência Tende a facilitar Muito essa Essa tarefa Então parabéns Pelo trabalho E vamos lá Deixa eu só Localizar aqui Falando um pouquinho Da Enge Ela está espalhada Pelo Brasil todo Então a gente atua Em todas as regiões Do Brasil Geramos Comercializamos E transmitimos Energia Temos quase 80 usinas De geração De energia elétrica Das quais 13 São hidrelétricas Ou seja Possuem Obrigação de investimento Em P&D E além disso Duas linhas de transmissão Somadas Cerca de 2.800 km Que também tem Obrigação de investimento De P&D Então Aqui eu mostro Um pouquinho Como é que está Dividida A nossa receita A nossa obrigação De P&D Para mostrar Que é um número Um valor relevante Anual Esses 19 milhões e meio Que aparecem ali No centro do gráfico Representam O 0,4% Da Hall Do nosso grupo econômico E chamar a atenção Também Destacar que 61% Desse valor Ele está concentrado Em uma única empresa Ou na verdade Uma série de usinas Que estão dentro Do chapéu Da Engie Brasil Energia Mais adiante Eu vou mostrar A relevância disso Para vocês Aqui a gente traz A tabela A gente tem que levar Em consideração Que em geral As empresas de energia elétrica Elas não tem No seu DNA O viés de comercialização De produtos De inserção De produtos No mercado Então isso é uma tarefa Que deve ser No nosso entendimento Uma coisa gradual E além disso Quando a gente fala De ROE Especificamente Talvez a gente esteja Limitando um pouco As possibilidades E aí A nossa sugestão Seria considerar Além dos resultados Financeiros Propriamente ditos Também os custos Evitados E redução de custos Passando para o KR5 Sobre o aproveitamento Dos projetos E ações de PD Nas empresas De energia elétrica Não ficou exatamente Claro para a gente Como Qual é a definição Ou qual é o conceito De projetos Em aproveitamento E também Um outro ponto Que a gente precisa Ter claro É como vão ser tratados Aqueles projetos Cooperados Ou desenvolvidos Sob o ponto de vista De grupos econômicos Se a gente vai dividir Essas Os atributos E os resultados Desses projetos Então Especificamente falando Como a gente tem Talvez Um projeto Sendo desenvolvido Dentro de um grupo Econômico Ele normalmente O resultado Ele é aplicado Em uma usina Em uma empresa Como é que eu vou Considerar isso Ao final Para a medida Do PQ E um último ponto Que eu queria destacar Aqui Nesse slide Diz respeito Ao percentual De recursos De terceiros Ou as contrapartidas Financeiras Que entram Nos projetos É uma meta De 10% De contrapartida Financeira O que a gente Sugere aqui É que sejam também Consideradas As contrapartidas Econômicas Porque se a gente Está incentivando A entrada Maior De startups E outras Empresas Que talvez Não tenham Capital Financeiro Talvez isso seja Uma tarefa Um pouco difícil Então essa É a sugestão E por fim Eu queria destacar Aqui especificamente Um parágrafo Que aparece Na minuta Do PQ Que fala Da divisão Exatamente Dos resultados Na última linha A gente fala Que os resultados Não financeiros Devem ser divididos De comum acordo Entre as partes Quando a gente Olha para os KRs Que falam De resultados Não financeiros A gente tem Esses KRs 2, 5, 14 E 16 Da mesma forma Que eu já falei Anteriormente Vai ser bastante Difícil a gente Arbitrar Para qual empresa De um grupo Econômico Pensando que Normalmente As empresas Do mesmo grupo Elas Atuam financiando O mesmo portfólio De projetos Então como é Que eu vou O esforço Gerencial Que eu teria Que ter Para fazer Essa divisão Seria enorme E talvez Até inviável A nossa sugestão Aqui É que sejam Considerados Os resultados Não financeiros Igualmente Divididos Para todas As empresas Participantes Dos respectivos Projetos Eu termino Aqui Agradeço De novo A oportunidade E digo Que Até o prazo Regulamentar Dia 22 Agora de maio A Engie Deve enviar As nossas Contribuições Formalmente A agência Muito obrigado Obrigada Rafael Agora sim Passamos ao vejo Do senhor Vanderlei Alfonso Representante Da Enel Brasil Bom dia A todos Em nome Do grupo Enel Brasil Parabenizamos A Aneel Pelo trabalho De modernização Da estratégia De inovação Do setor elétrico E destacamos Contribuições Relevantes Para melhorias Na proposta Apresentada Ressaltamos A importância Da revisão Dos temas Estratégicos Da Aneel Principalmente No cenário De modernização Do setor elétrico Brasileiro A Aneel Inspirou-se Na metodologia Da Agência Internacional De Energia Fato que é Muito positivo Contudo O Brasil Possui temas Que são Específicos Do nosso País E que os Recursos Do PDI Poderão Colaborar Para resolvê-los Sabendo disso O grupo Enel Sugere As seguintes Contribuições Em tela A primeira Delas É a revisão Do tema Estratégico 6 No qual Este tema Seja destinado Apenas A tratar Dos investimentos Em tecnologias De fontes Renováveis Por outro lado Sugerimos A inserção Do tema 8 Dedicado Exclusivamente A questão Do meio Ambiente E das mudanças Climáticas Pois entendemos Que os investimentos Nessa temática Vai além De projetos Para fontes Renováveis Como exemplo O desenvolvimento Tecnológico Para a captura De carbono E mecanismos Para a resiliência Das redes Elétricas O segundo Tema Estratégico Adicionado É o 9 Focado Em criação E desenvolvimento De sandboxes Regulatórios Que tem como Objetivo Trazer inovações Regulatórias E socioeconômicas No contexto De modernização Do SEB E por fim O tema 10 De perda De energia Elétrica Que ainda É essencial E relevante No caso Brasileiro Por meio Da inserção De novas Tecnologias Que possam Colaborar Para a mitigação Do problema No SEB E trazer Modicidade Tarifária Ao consumidor Trazemos Também Contribuição Sobre a proposta Dos indicadores De avaliação Do programa De inovação Não está claro Como foi considerado E analisado Os resultados Dos parâmetros Atuais Que podem Não estar bem Calibrados Pois a metodologia De avaliação Era no antigo Cenário De PDI Dessa forma Sobre os KR 4 e 5 Neste momento Inicial Do plano Estratégico Sugerimos A consideração Pela ANEEL Do termo Potencial Em suas metas Isso ocorre Porque alguns Produtos Ou serviços Podem ainda Não apresentar A aplicação Imediata Consequentemente Não haverá Um ROE Disponível Para avaliação Mas sim Um cálculo De potencial Sobre o KR 12 Sugerimos Que o indicador Seja apenas Monitorado Neste primeiro Ciclo Principalmente Pelo parâmetro Atual De 21% Indicado Pela ANEEL E empiricamente Observa-se Que as startups Podem não alcançar Os TRLs Mais altos Com tanta velocidade Como é esperado Principalmente Pela insegurança De investimento E outras questões Burocráticas Do nosso país Para a área De inovação De inovação Dessa forma Reforçamos Que este indicador Seja apenas Monitorado Neste primeiro Ciclo Sobre o KR 13 Sugerimos Um ajuste Da meta Para 5% Pois a ANEEL Indica um parâmetro Atual De 1 Bem como Deveria ser considerado As contrapartidas Não financeiras Investimentos Já realizados E recursos Humanos Sobre o KR 14 Sugerimos Que o número De titulações Seja monitorado E para a meta Do indicador Seja considerado Um investimento Financeiro Em formação Técnica E profissional As empresas De energia elétrica Conseguem apenas Monitorar A capacitação Técnica E profissional Com os recursos De PDI Além disso Quando o indicador Considera apenas As titulações De pós-graduações Não está Contemplando As formações Técnicas E graduação Que são também Relevantes Ao desenvolvimento Tecnológico E de inovação Do país Trazemos também Importante Contribuição Sobre a glosa Dos valores Do PDI Sugerimos Que a glosa Aconteça A partir de uma Meta mínima Estabelecida Pela ANEL Que no caso Sugerida É 85% Como podem ser Vistos Os dois exemplos Em tela Assim Nossa proposta É que a ANEL Siga Com o cenário Hipotético 2 Como metodologia De glosa Para este primeiro Ciclo A ANEL Indica que as avaliações Poderão ser Trimestral Anual E quinquenal Mas não informa Como serão realizadas E as atualizações Em sistema Que as empresas Deverão realizar Por fim Destacamos A necessidade De revisar O item 56 Sobre os projetos Cooperados Que determina Uma divisão Dos resultados Dos projetos De PDI O que poderá Resultar Em redução Na colaboração Entre as empresas Correndo o risco De desestimular Um ambiente Colaborativo E participativo Por fim Agradecemos Mais uma vez A ANEL A oportunidade De participação Reiteramos Nossos votos De estima E consideração Bom, agradecemos O vídeo enviado Para o senhor Wanderlem Chamamos ao púlpito O senhor Rafael Mói Representante Da CPFL Bom dia a todos E a todas Aqui presentes E o pessoal Que está Virtualmente Conectado Nessa audiência Pública Eu sou Rafael Mói Gerente de inovação Do grupo CPFL Energia E gostaria Inicialmente De parabenizar Toda a diretoria Da ANEL Pelo trabalho E a equipe técnica Que vem desde 2020 Ou anteriormente Estudando formas De trazer a disrupção Para o programa De PDI Trazendo mais fomento A inovação Que vá além Da pesquisa E o desenvolvimento Que a gente vê Na academia Nesses 20 anos Do programa Um trabalho Duro e árduo Paulo Que vocês tiveram Nos últimos anos E que a gente vê Pela proposta Do próprio DI Até pelo PQ O resultado Ele vai vir Ao longo dos anos Espero que daqui 20 anos A gente esteja aqui Falando que o 1% De retorno financeiro Foi alcançado E superado Mas para isso A gente tem Um caminho A percorrer Assim como o programa Percorreu Nos últimos 20 anos Para a CPFL É uma satisfação Participar e contribuir Com o desenvolvimento Do programa E com o uso Desse recurso público É uma honra Pessoalmente E com muito empenho Que a gente vai trabalhar Para contribuir Que os resultados Aconteçam E que os projetos De pesquisa Desenvolvimento E inovação Do grupo Tragam resultados Para a multidade Tarifária Para o melhor setor Para a melhor prestação Do serviço De energia elétrica Que é tão essencial A toda a população Gostaria de elencar Aqui algumas sugestões Verbalmente A gente vai trabalhar Na proposição E nas sugestões Formais Até o dia 22 De forma que Consiga ser rico O suficiente Para que vocês Possam aproveitar E tão rápido Deliberar em junho Para que a gente Em julho Que já está Logo aí A gente passe A usar esse novo Modelo É muito importante Acho que o Lindenberg Vinícius aqui Da Eletropal Trouxeram A previsibilidade Do programa Então a sugestão Inicial nossa É que nesse primeiro ciclo A gente Faça um monitoramento E entenda Como que é a correlação Dos 17 Ou dos 9 indicadores Mas que a gente Não faça nenhuma Alteração Nos indicadores Que forem definidos A priori Antes do 1º de julho De tal sorte Que a gente consiga Ficar monitorando Na empresa Como que os indicadores Estão caminhando E para onde Que está indo O nosso Indicador de resultado final Que lá em março De 29 Na hora que a ANEL Mandar a avaliação A gente já sabe A avaliação Porque a gente Monitora os projetos Monitora os indicadores E não haverá Nenhuma surpresa Nenhuma contestação Que é o que a gente Entende Ser o objetivo Da agência Ao eliminar A avaliação Por projeto E trazer algo Objetivo Que são os indicadores Adiante No KR2 A gente acha Muito positivo Essa obrigação E esse incentivo Mais formal De comunicarmos Mais e fazermos Mais vídeos Mas contemplo Com a preocupação Do Guilherme De não nos tornarmos Uma área de comunicação Na inovação Na CPFL Hoje a gente está Com 53 projetos Em andamento Isso daria um vídeo De um minuto Por semana E seria Praticamente inviável Acho que outra questão De empresas listadas Em bolsas Tem momentos Que a gente não pode Fazer comunicação Comunicações estratégicas As quais os projetos De inovação Fazem parte Então a nossa sugestão Aqui é fazer uma redução E termos como objetivo Anualmente O número de projetos Que são encerrados Então projetos encerrados E gerar um resultado Acho que a gente tem A obrigação de trazer E dar visibilidade A esses projetos De tal sorte também Dois vídeos ali Anuais Do portfólio Com a visão da estratégia De como que a empresa Pretende atuar no ano No quinquênio E um fechamento Dos resultados Também é que esses recursos Sejam limitados A 20% da ação Da mesma forma Como é no programa De eficiência energética E a gente vê muito mais Resultado de comunicação Acontecendo E as empresas Quando necessário Fazendo investimentos Adicionais Para o KR4 A gente entende Que o retorno financeiro Ele é a ponta Do iceberg Então é a última parte Que a gente enxerga De um projeto de P&D Bem sucedido Então esse projeto Antes da gente Ter o retorno financeiro Da comercialização Pelos institutos Ou pelas startups As empresas Primeiro elas Utilizam esse produto E esse produto Traz retorno financeiro Mas não mensurável Em dinheiro Que entra para a companhia Mas mensurável sim Por exemplo Em aumento Da recuperação De receitas De fraude Ou de falhas Comerciais Redução De perdas técnicas Por investimento Em novas tecnologias Ou ainda Redução Da necessidade De alocação De equipes Para fazer análise Em sistemas Que a gente consegue Desenvolver Com os projetos Então a nossa sugestão Aqui vai num caminho De que a gente Consiga atender O pleito Da diretoria De ser auditável E fiscalizável Mas que isso Possa por exemplo Contribuir E estar conectado Com o trabalho Que a auditoria Já faz ao final De cada projeto Auditoria fiscal Financeira e contábil Que passe a incluir Uma fiscalização Sobre a declaração E o cálculo Que a empresa faz Nesses retornos É tão difícil Quanto ter auditoria É ter um modo Único de calcular Cada tipo de projeto Pode ter um tipo De retorno Acho que a gente Precisa trabalhar isso Para além do próprio EDI e do PQI Talvez a gente Precise também Fazer alterações Nas regras do PPA Que ditam a auditoria Em tempo A gente entende Que esses resultados Serão construídos Ao longo dos anos Por isso eu já brinco Que daqui a 20 anos Talvez o 1% Seja muito fácil Porque a gente Começa agora Uma plantação Diferente de projetos Projetos pautados No retorno financeiro Que vão nos trazer Retorno ao longo Do tempo Para finalizar Que eu estou Estourando o tempo No KR6 A gente queria sugerir Que a ANEL tenha Como ela já pratica Chamadas estratégicas Ou temas como Regulatória Sandbox Que tem uma linha Que a gente puxa Esses temas Quando eles acontecerem Para dentro Do tema estratégico E por fim A sugestão De a gente Vai contribuir Com mais clareza Em temas Como o do KR5 A definição do TRL Regras de transição A questão dos resultados Compartilhados E eventualmente Uma dilatação Desse período De testes Até para a gente Validar os sistemas E as ferramentas De comunicação E de mencionamento De resultados Obrigado a todos E novamente Parabéns pelo trabalho A toda a agência Muito obrigada Rafael Agora eu convido A minha charada Cláudia Barquete E a representante Da Abrat Para a apresentação No ponto Então É só apertar aqui Bom, bom dia a todos Em nome da Associação Brasileira Das Empresas de Transmissão De Energia Elétrica Abrat Eu gostaria De cumprimentar A mesa diretora Dessa audiência pública E parabenizar A ANEL Pelo excelente trabalho Que vem desenvolvendo Para aprimorar E incentivar A inovação Do setor elétrico brasileiro Gostaria também De agradecer Pela oportunidade De apresentar aqui Alguns pontos Que chamaram A atenção Do grupo De transmissoras Aqui representadas Um dos primeiros pontos E mais simples Seria a inclusão Ao longo do PQ Do termo grupo econômico Ao lado de empresas De energia elétrica Essas empresas Não desenvolvem projetos Para suas concessões De forma individual Há uma única estratégia Direcionada Para um grupo econômico Como um todo Ou seja Onde está citado No documento Empresas de Energia Elétrica Incluiríamos Ou grupo econômico Os demais pontos À frente Eu gostaria de trazer Seriam Em relação Ação 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 Que fala do plano De comunicação Do PDI Anel Gostaríamos de enfatizar Que a elaboração De peças de comunicação É uma atividade Custosa E requer dedicação De equipes internas Das áreas de comunicação Corporativa das empresas Para um portfólio De projetos Que pode facilmente Passar de 20 projetos Por ano A realização De uma peça Por projeto Mais uma peça Cada trimestre Demandará a reconstrução De uma área De comunicação Específica Para o PDI Sugerimos então Que seja reduzida Apenas uma peça De comunicação Audiovisual Por ano Do portfólio De projetos E ações Do PDI Anel Mantendo a meta De uma peça Por projeto Assim como Sugerido Pela Anel Em relação Ao KR4 Que fala em retorno Financeiro Como resultado Dos portfólios De PDI Gostaríamos de pontuar Que a apropriação De benefícios Da eficiência De inovação Em novas tecnologias Já é Levantada Pela modicidade tarifária Através das revisões Tarifárias periódicas E deságios do leilão Não cabendo ao programa De PID Ser mais um elo Fiscalizador Para esse tema Da mesma forma É quase impossível Do ponto de vista Contábil Destacar benefícios De inovação Em processos De empresas Para além Da emissão De novas fontes De receita Tampouco É papel Do programa De PDI Estabelecer Alterações Na estratégia De negócios Das empresas Como sugestão Para aprimoramento Desse indicador A taxa de ROI Poderia ser monetizada Através De um relatório De estudo De viabilidade Técno-econômica Assinado Por exemplo Pelo representante Legal da empresa Que formalize A redução De custos Decorrentes De PDI Anel Sugerimos Também Que o peso Desse indicador Seja reduzido De forma a priorizar Também Outros indicadores Relevantes Para avaliação Outro indicador Que vemos Como crítico Para as transmissoras É o KR12 Ele prevê O investimento De 50% Dos recursos De PDI Em projetos Classificados Com TRL Maior que 6 Entendemos Que é necessário Para o desenvolvimento Da inovação No setor elétrico O avanço Na cadeia De inovação Porém É importante Ajustar Tanto a meta Quanto a fórmula De cálculo Da meta Para que este avanço Seja mais gradual Ao longo Dos demais Pequis Projetos Com TRL Acima de 6 Requerem Uma capacidade Industrial E comercial Que nem as empresas De energia elétrica Nem o próprio Ecossistema De inovação Brasileiro Pode ter Desta forma Adotar uma meta Mais gradual Permite o desenvolvimento Do processo De adaptação Necessário Como última Contribuição Como a Brat Entendemos Que os temas Estratégicos Devem abordar Também Assuntos De caráter Setorial As transmissoras Hoje Em parceria Com o Instituto Abrat E a própria Anel Vem desenvolvendo Projetos Que terão Grande impacto No setor No setor Elétrico E que não Se encaixam Nos temas Apresentados No Pequi Como por exemplo O desenvolvimento Do Cias IT Como contribuição Sugerimos Por similaridade A alteração Do tema Estratégico 5 Eletrificação Da economia Para a eletrificação Da economia E novo ambiente Regulatório O qual poderia Abordar também Projetos Que trabalham Em aprimoramentos Regulatórios E setoriais Como o Cias IT Esses são Os principais Pontos Elencados Pela Abrat O qual serão Posteriamente Enviados Por escrito No prazo Da consulta Pública Obrigada Obrigada Ana Cláudia Eu gostaria De chamar Agora o púlpito O senhor Marcos Felipe Da Argo Energia Por favor Obrigada Bom dia Cumprimento a todos A mesa Todos os presentes Empresas do setor de energia Me chamo Marcos Trabalho na Argo Energia Estou há 10 anos No setor de energia Passando por distribuidoras E agora estou Em transmissão Vou discorrer Sobre alguns KRs Que nós levantamos No estudo Do novo Pequi E que entendemos Que são importantes Para O avanço Do Pequi Dentro do setor De energia Falando um pouco Sobre a Argo Nós temos Em torno de 4.159 km De linhas De transmissão Em 37 subestações Atuando em 10 estados Fomos fundados Em 2016 E hoje Temos como sócio O Grupo Energia De Bogotá E a Rede Elétrica Da Espanha Nós focamos Em alguns KRs principais Como já mencionados Anteriormente Nós temos o KR2 Que trata sobre as publicações Então as publicações A gente verificou Que o número Estava elevado Em relação A todo o setor De energia elétrica Então entendemos Que uma publicação De cada Pequi De cada empresa Por ano Seria ideal Para que Conseguíssemos Comunicar De maneira efetiva Todo o programa De pesquisa Desenvolvimento E inovação De cada empresa Ou grupo econômico Na parte do KR4 A gente tem Sobre a objetividade Do cálculo percentual De 1% Que precisa ser aderente À realidade De cada empresa Ou seja Se formos verificar O retorno financeiro Esse retorno financeiro Deveria ser De uma maneira Mais efetiva E se Esse 1% Estaria adequado À realidade De cada empresa Do setor de energia Ou seja Teríamos que ter Um volume maior De dedicação De pessoas E evolução Do próprio setor De P&D Dentro das empresas Para que a gente Trouxesse esse 1% Dentro de todo O Pequi Das empresas O KR12 Falando sobre A questão do TRS Maior ou igual a 6 Nós entendemos Que um TRL Igual ou maior Do que 3 Seria o mais aderente Para esse momento Do Pequi Pois ele traria Uma evolução Ou seja Nesse primeiro momento Teríamos um KR Igual ou maior Do que 3 E a partir dos próximos Ou nos próximos anos A gente faria Uma evolução Ou uma crescente Em relação A essa TRL Para o KR13 A gente tem A questão De captura De parceiros De negócio Então Essa não é A finalidade Das empresas De energia elétrica Ou seja Teremos que criar E teremos que Formar Equipes internas Para a captação De parceiros De negócio Isso poderia trazer Um número elevado De discussões internas Para que esse crescimento E essa evolução Dentro da captura De parceiros Fosse fomentada Dentro de cada Uma das empresas E por fim O KR12 Que fala sobre A questão das titulações Entendemos que As titulações O KR14 E o KR16 O KR16 Fala sobre as titulações E o KR14 Também trata disso Publicações E titulações A questão de titulações Elas devem ter Um peso relevante Dentro do Novo Pequi Hoje O percentual Aplicado Ele está baixo Poderia ser Um percentual maior E a questão Das publicações Elas Dentro do Do Novo Pequi Elas estão Como meta Ser igual A quantidade De projetos Então A gente sugere Que seja Em torno de 50% Dos projetos Que estão Aplicados Dentro do Pequi Então Ainda resta um minuto Por fim Obrigado Muito obrigada Marco A gente passa agora Para a última apresentação Enviada por vídeo Do senhor Hudson Mendonça Representante Meet Olá pessoal Sou Hudson Mendonça Líder do programa MIT Aqui no Brasil O MIT É um programa De aceleração De regiões Do MIT Busca desenvolver Regiões inovadoras Ao redor do mundo Aqui no nosso Foco específico A gente busca Transformar o Rio de Janeiro Vale do Silício Da Energia e Sustentabilidade Ser uma grande referência Para o Brasil Como um todo Alguém expandido Para outras regiões Através dessa metodologia Além disso Também sou pesquisador Do Labirintos da COPE Editor executivo Da Vertical de Energia Da MIT Technology Do Brasil Minhas contribuições Em relação ao PQ Vão muito no sentido De primeiro Congratular A NEL Pela visão Arrojada Moderna A gente tem conversado Com os profissionais Do MIT Sobre o mecanismo De P&D A NEL E até o da INP Também Eles ficaram Realmente fascinados Com a possibilidade De protagonismo Que o Brasil Pode ter Através principalmente Desses mecanismos Além de obviamente Outras metodidades E o que eu gostaria De contribuir Primeiro Esclarecer o conceito De tríplice hélice Que envolve o governo Por corações E a academia A tríplice hélice Do Edscovitch Quando você fala De ecossistemas De inovação Mais modernos Como o próprio O MIT coloca Você tem que acrescentar Dois novos stakeholders Que são as startups E os investidores Está na própria Metodologia Da Penta Hélice Que o MIT atualizou Através do programa Então acho que vale Muito a pena Consultar e compartilhar Um pouco desse conhecimento Que a gente está vivendo Na ponta Com a melhor Universidade de engenharia Do mundo Que a gente tem Como referência E tem apoiado A gente nessa jornada Outro conceito Também interessante É o conceito De Deep Tech Muitas pessoas Com fundos startups Com aplicativos Com soluções Para o consumidor O que chama de B2C Mas na verdade Mas na verdade Tem muitos tipos De startups E uma delas Que é super importante Para o setor Ele é Que são as Deep Tech Então citando Mais uma vez No MIT A gente teve a oportunidade De conhecer lá Uma startup De fusão Ligada a fusão Nuclear Que recebeu Mais de 2 bilhões De dólares De investimento Está revolucionando O setor de energia E é uma startup De tech Assim como tem Outros startups Que são B2B Mas também No mundo digital Assim como vão ter Provavelmente também Aplicações Que vão direto Para o consumidor E o setor de energia Ele é muito amplo Tem vários tipos De startup E é importante Perceber isso E mais uma vez Acho que esse conceito Também está bem Representado Na proposta Do PQ 2023 2028 Outro ponto Importante também É a abordagem Do E3P Ela consegue Dar uma olhada Muito maior Do que o projeto Específico Também acho Que é uma coisa Super arrojada Porque isso consegue Englobar O ecossistema De inovação Ou seja Além das reguladas Propiamente dito A inovação Ela vai muito além Dentro desse modelo Das empresas reguladas Do próprio setor Então acho que também Essa abordagem Do E3P Também consegue Abarcar um pouco Essa visão De ecossistema Que é uma visão Supermoderna Que tem Alavancado As principais regiões Inovadoras do mundo Eu acho também O conceito Da transição energética Também com o E3P Você consegue dar uma olhada Um pouco mais Mais abrangente O setor de energia Ele é cada vez mais Diferente Tem outros atores Que estão atuando Com sistemas Off-grid Com uma série De outros pontos Que é preciso testar Para fazer testes Desenvolvimento De novas tecnologias Para depois Obviamente Dar subsídios Para regulações Novos modelos Então O próprio Marque legal De startups Que autoriza O uso Do P&D Anel E ANP Para investimentos Startups Também fala Do sandbox Regulatório Que é uma ferramenta Superimportante Então Também está Super em linha E aí também Fazer uma Provocação Barra incentivo Para a visão Dos universidades E também Com o meu chapéu Universitário Com o chapéu Governo Também É colocar Que o papel Da universidade É basicamente Ensino, pesquisa e extensão Tem esses três Tripés Que gerar conhecimento Novo Que é fundamental Mas também Passar esse conhecimento Novo E aplicar esse conhecimento Novo Em prova da sociedade E o número Que eu gosto muito Também de citar Mais uma vez Em a Matic Que a gente tem Um relacionamento próximo É um estudo Que a Matic Publicou em 2018 Que mostra Que as 30 mil Terias Filhas As empresas Que nasceram Nas pesquisas Do MIT Tem receita Agregada De 1.9 Trilhão de dólares Que é maior Do que o PIB Do Brasil Então tem muita Possibilidade Na transformação Desse conhecimento Riquíssimo Dessas pesquisas Riquíssimas E negócios Além de inovação Novo marco legal De startups Todo nosso arcabouço Legal Permite fazer isso E eu acho Que o PQ Também Contribui positivamente Para seguir nessa direção Ou seja Transformar esse conhecimento De conta Que a gente gera Nas universidades brasileiras Em negócios Em novos produtos Em receita E trigo Renda Para a população Então eu acho Que de maneira geral Eu não queria entrar Muito nos pontos específicos De cada item sugerido Mas eu acho Que essa visão Mais abrangente É importante Para a gente Fazer um debate Equilibrado Sobre os próximos passos Do Do O P&D Anel Que é um super instrumento De apoio Ao setor Então é isso pessoal Muito obrigado Pelas competências Bom, agradecemos o vídeo Encaminhado Do senhor Hudson E eu chamo Ao público A senhora Rosita Prats Da Associação P&D Brasil Bom dia a todos Obrigada pela gentileza Do espaço Queria cumprimentar O Paulo Luciano E a Carmen Em nome de todos Os colegas Aqui da Anel E A minha participação Aqui é mais No sentido De trazer Uma reflexão Sobre O importante papel Da Anel No fomento A inovação No país A gente tem acompanhado Um movimento Preocupante Que vem acontecendo Lá em Manaus Principalmente No sentido De inclusive Iniciar Uma Uma lei Que proíbe A determinado Equipamento De ser alocado Na rede De energia E aí Nos causa Uma preocupação Enorme Porque Essas soluções Elas são Desenvolvidas Para buscar Trazer mais Transparência Para buscar Trazer Mais Maior gestão Maior controle Maior eficiência E aí Você se depara Com uma iniciativa Dessa Do legislativo Lá do estado A PID Brasil É uma associação De indústrias De desenvolvimento Tecnológico Nacional E inovação Dentro da nossa Associação São várias indústrias De telecom De segurança De rede De energia De automação Bancária Industrial De semicondutores O que nos move É o DNA Agressivo De investir Em PID Nós investimos Em PID 3,26% Do nosso faturamento Bruto E 14% Do nosso Faturamento Em relação Ao faturamento Incentivado Lei de Informática A lei de informática É uma política Que incentiva O investimento Em PID E lhe dá Um crédito Financeiro Para trazer Maior competitividade Ao produto Desenvolvido Aqui no país E aí você vê Esse movimento Que nos preocupou Bastante Eu gostaria De deixar registrado Que a gente Tem um estudo Corroborado Pelo BNDES Que cada dólar De insumo importado Quando a tecnologia É desenvolvida No país Ela gera 5, 6 vezes Mais riqueza Para o país Nós temos Um estudo Na PID Brasil Que quando a tecnologia É desenvolvida Aqui no Brasil Buscando solucionar Os gargalos E problemas Aqui do país 85% De riqueza É deixada No país Quando um produto É produzido Montado No país Ele gera 50% De riqueza E quando ele É só importado Ele gera 28, 30% De riqueza Para o país Óbvio É um raciocínio lógico Que onde devem estar Envidados Os nossos esforços Em desenvolver Tecnologia No país Porque a gente Tem maior geração De riqueza Que nós adensamos Mais a cadeia Nós geramos Mais postos de trabalho Diretos E indiretos Então a gente Precisamos ter Uma consciência Clara De que P&D Inovação Investimento Em pesquisa E desenvolvimento É absolutamente Estratégico Para o país Artigo 219 Da Constituição O mercado interno É patrimônio Nacional Então investir Em pesquisa E desenvolvimento Pensando nos gargalos Atuais Com o olhar Para o futuro É absolutamente Importante E estratégico Um relatório Tafal Diz que em 2050 Nós seremos O potencial Fornecedor De 40% De tudo Que o mundo Produzirá Consumirá De alimentos Como nós Deixamos De ser Potenciais Para sermos Efetivos Fornecedores De 40% De tudo Que o mundo Consumirá De alimentos Capacidade Produtiva Tecnologia Logística Adensamento Da cadeia Geração De postos De trabalho Retenção De superávit Primário No país Por isso O papel Da ANEL É absolutamente Importante Para estimular Orientar Mapear O que está Sendo feito Com o funding Com o recurso Orientado Para a PID E aí eu estou Sentada lá atrás E aguardando O tempo inteiro Que venha a informação O que foi feito Nos últimos Cinco anos De PID De inovação De produto entregue Para o mercado Nas empresas Da PID Brasil A gente tem 75% Das portarias 950 Com reconhecimento De bem desenvolvido No país Pelo Ministério De Ciência e Tecnologia A lei de informática Tem o famoso RDA Relatório Demonstrativo Anual Que conhece O CPF O faturamento O investimento Em PID Qual é o projeto Se é PPB Se é tecnologia Nacional Qual o montante Investido Então eu fico pensando Assim E todos os produtos O que foi efetivamente Colocado no mercado O que não quer dizer Que toda a pesquisa De desenvolvimento Tem a obrigação De fazer um produto De gerar um produto Mas é a expectativa A expectativa é sim Que se tenha um produto No mercado Resolvendo problemas Estruturais Conjunturais De gargalos As perdas não técnicas De 14% Nós precisamos ter objetivos Claros De como reduzir No longo prazo Essas perdas não técnicas Como é admissível Que 12% Sejamos nós Consumidores Então quando Nós consumidores É que pagamos Esse valor A gente fica Quase que Numa zona de conforto Porque o consumidor Não todo Que está pagando Um bilhão e meio De dólares É perdido Todos os anos Com perdas não técnicas Se nós formos avaliar Nos próximos 10 anos São quase 100 bilhões De reais Que a gente teria De funding Para tentar resolver Questões Estruturais O gato Precisa estar na pauta Todos os dias Recuperar O que eu Mariazinha Estou pagando E o Zezinho Não está pagando É muito importante Isso se consegue Também Além com o planejamento Quinquenal Que na verdade Eu não vi nada Objetivamente Para perdas não técnicas A não ser algumas Questões muito pontuais De digital Digital voltado para IA Mas Só IA Como nós trazermos As perdas técnicas Como uma agenda Absolutamente presente Diária Para recuperar E dar equilíbrio E justiça De quem paga E quem não paga Com tecnologia É possível A gente apoiar isso E em 10 anos Nós temos metas claras Rosilda Precisa que você Conclua Muito obrigada Então assim Eu fico pensando Que talvez A gente Devesse ter Uma Clareza De que Esse objetivo De botar perdas técnicas O tempo inteiro É absolutamente Importante Tecnologia É Talvez Uma oportunidade Agora Isso que está acontecendo Lá em Manaus Isso que tem Um PL Que está passando No Congresso E talvez A ausência De manifestação Mais clara Em metro E anel Deixando claro Que não é o problema Da tecnologia E sim De uma questão Mais Política Vamos dizer assim Então enfim Fica o nosso relato Nós nos colocamos À disposição Nós temos 55 mil pessoas Empregadas 10% disso Na área de conhecimento Nós nos colocamos À disposição Das concessionárias Da anel E das empresas Para encomendas tecnológicas Muito obrigada Obrigada Rosilda Eu passo agora a palavra Para o senhor Bruno Portela Da Fundep Alô, alô Bom, primeiramente Bom dia Prazer a todos e todas Eu sou Bruno Portela Represento o time da Fundep Que é a Fundação de Apoio Desenvolvimento Da Pesquisa Da UFMG Eu sou o Bruno Portela E de outras 28 CTs Em todo o território nacional Nossa rede Em torno de 15 mil Pesquisadores Especialistas E parabenizar A todo o time da ANEL Agradecer também Pela oportunidade E participação De todo o ecossistema Aqui nessa construção coletiva A minha participação E contribuição Ela É bem resumida E vai Mais de encontro A forma de execução Dos recursos E na essência E na essência De otimização Em prol da pesquisa É um programa estruturante Do governo federal Ele atualmente É distribuído Em seis linhas temáticas Em breve Em breve teremos Uma sétima linha É o volume total É o volume total de recursos Em torno de um bilhão De reais E em prol E em prol do desenvolvimento Da competitividade De toda a cadeia automotiva E esse recurso Ele pode dobrar de tamanho Haja vista As contrapartidas Econômicas E financeiras Tanto das empresas Participantes Quanto das ICTs E as startups Inclusive esse foi um ponto Também citado aqui E o segundo programa É o programa Empreendedorismo Da ANP A Agência Nacional De Petróleo e Gás Que com a nova Resolução Do ano passado Permitiu A criação Desse programa Ela concede A quitação Antecipada Da obrigação Dos investimentos As petrolíferas E transfere A responsabilidade De execução A uma entidade gestora Por exemplo A Fundep Que é uma instituição Privada Sem fins lucrativos Que vai cuidar De todo O plano operacional Reduzindo E otimizando Os recursos Os esforços Das empresas E da própria ANEEL Bom E obviamente Que Todo esse processo De gestão Do recurso Elaboração Das chamadas Com base Nos eixos Estratégicos A seleção Das iniciativas Dos próprios projetos Além da prestação De contas Tudo isso É acompanhado Por um comitê Gestor Composto Por representantes Das próprias empresas E da própria Agência reguladora Essa também É uma 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 outra Iniciativa Que pode Elucidar E auxiliar No processo De execução Dos recursos Bom E finalmente Já concluindo A minha fala Prometi Que seria breve Temos outras Duas iniciativas Que podem representar Ferramentas De apoio A própria ANEEL E as empresas Para alcançar Os melhores resultados Ao longo dos próximos Cinco, dez anos Uma delas É a PNME Que é a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica A qual possui Hoje em torno De 50 instituições Representantes Da quíntupla Hélice Temos Governo Empresas ICTs Sociedade Civil Startups E atualmente Os nossos esforços Na PNME Eles estão Direcionados A formação Profissional Baterias Infraestrutura E novas Tecnologias E a outra Iniciativa É o Verde Hub Que é um Hub de inovações Em energia Limpa E renovável E que possui Um ecossistema Forte e crescente Que atua em quatro Pilares também Geração de energia Verde Armazenamento De energia Gestão de redes E mobilidade elétrica Então eu Comentei que minha Participação seria Breve Dentro do tempo Eu Agradeço Pela oportunidade Me coloco À disposição De todos Para contribuir Da melhor maneira E Sigo À disposição De vocês Muito obrigado Obrigada Bruno Passamos agora A palavra Para o senhor Edson Paulo Da UNP Obrigada Bom dia a todos Obrigado pela oportunidade Bom, eu já estive na outra Na audiência anterior E Pretendo também protocolar Formular as nossas observações Fale aqui em nome da faculdade de tecnologia Temos uma Experiência aí de mais de 20 anos Desde a criação do fundo setorial Setor elétrico Nós temos participado Intensamente Esse recurso tem sido muito importante Para a nossa pesquisa Assim como Em várias outras universidades Federais Eu vou destacar apenas dois pontos aqui Que nos preocupam bastante Esse objetivo Estratégico Número 5 Induzir para que pelo menos 50% dos recursos Sejam investidos em projetos Sejam investidos em projetos Com TRL Maior do que 6 Isso aí tira 50% Dos recursos que hoje Estão indo para as universidades Em centros de pesquisa E pelo que está propondo O PICI 2023 e 2008 É colocar esses recursos Prioritariamente Em startups Então a gente gostaria De enfatizar a necessidade De haver um maior equilíbrio Eu não sei se as startups Estão preparadas Para resolver Os problemas complexos Que foram Que é o objetivo Do P&D da ANEL Os problemas complexos Do setor elétrico Então nos preocupa bastante Nesse objetivo Esse objetivo De colocar 50% dos recursos Em projetos TRL TRL 6 Como todos vocês sabem O objetivo Já foi falado aqui No objetivo da universidade Desenvolvendo pesquisa Ensino E extensão Não necessariamente A pesquisa Vai gerar Um produto Ou pelo menos A maioria das pesquisas Não são pesquisas Com TRL 6 Então isso nos preocupa muito Gostaria muito Que isso fosse Revisado E nessa linha Também Chama a atenção A ANEL Colocar como visão Do seu planejamento estratégico Ser referência mundial Em inovação Em rede No setor de energia elétrica Criando startups Então você faz Uma vinculação direta Aqui com inovação Primeiramente Isso está completamente Desalinhado Com os objetivos Ou melhor Com a visão Da própria ANEL A visão da ANEL Tem a ver Com o que a colega Colocou aqui agora Qualidade da energia Qualidade dos serviços Que as empresas Do setor Prestam à sociedade Acho que os objetivos Do planejamento Estratégico da ANEL Tem que estar alinhado Com os próprios Objetivos estratégicos Da própria instituição Ou seja, essa visão Por exemplo Do planejamento estratégico De ser criada Startups É muito estranho Isso Uma agência Ter como no seu Planejamento estratégico Criar startups Como se startup Fosse a solução Para tudo E a gente sabe Que não é Startup é uma forma É um modelo De negócio Para determinados Tipos de De produto Todo produto Toda solução Que é viável Ser desenvolvido Por meio De uma startup Então assim Isso causa espécie Ver Que a visão A visão da ANEL Com relação A inovação É criar startups Como se toda inovação Obrigatoriamente Fosse feita Através de uma startup Então eu gostaria De enfatizar Esses dois pontos Que para nós Principalmente A questão da distribuição Dos recursos Isso significa Na prática Retirar 50% Do que hoje É colocado Prioritariamente Ou principalmente Nas universidades Em projetos Que a sua grande maioria Não chegam Até RL6 Isso é a nossa A nossa natureza Então Gostaria de De colocar aqui Essa Fazer essa observação Que nós já fizemos Na audiência anterior E pretendemos também Protocolar Junto ao formulário Muito obrigado Muito obrigado Professor Edson Bom Encerradas as exposições Reitero que as apresentações E os documentos Apresentados Nessa audiência pública Bem como As contribuições Enviadas à agência Até o dia 22 de maio Por meio do formulário Eletrônico Disponível no site Da ANEL Serão analisadas Antes da tomada De decisão Sobre a elaboração Do plano estratégico Com o final de inovação PQ 2023-2028 Do programa de pesquisa Desenvolvimento E inovação Da ANEL Mais informações Estão disponíveis No site www.gov.br Barra ANEL Na área Participação social Agradecemos A participação De todos Declaro encerrada Essa audiência pública Tenham todos Um bom dia Desenvolvimento